Música Uma irmã da igreja Adventista do Sétimo Dia, nascida no berço dessa denominação. Ela cresceu e na fase adulta decidiu trilhar novos caminhos, decidiu deixar de lado as crenças e doutrinas que ela havia aprendido desde pequena. Mas ao sair da igreja, Deus fez uma revelação a ela tão forte que impressionou seu coração. Mas que revelação teria sido essa? E o que aconteceu depois? É o que nós vamos ver no testemunho de hoje. Eu me chamo Leila e já convido você a deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo para que ele alcance muitas vidas. Aproveita e compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais e listas de contatos. Combinado? Recados dados, bora para o vídeo. Você que está aí me assistindo, após conhecer a palavra de Deus, a verdade de Deus, em algum momento você já se desviou dos caminhos do Senhor? Por alguma questão, por algum motivo, você já se distanciou de Deus? Qual foi a sensação que você teve? O que aconteceu com você nesse período? Essa pergunta tem tudo a ver com o testemunho de hoje. E sabe, eu já comentei aqui no canal que eu comecei a conhecer a palavra de Deus lá em 2009, quando eu ingressei ali na igreja batista, primeira igreja batista. E naquele momento eu fiquei maravilhada com a palavra de Deus, eu fui batizada na igreja, mas num determinado momento eu comecei a esfriar na fé e me distanciar de Deus. Sabe, muitas vezes não tem a ver com religião, mas tem a ver com Deus. Eu comecei a me distanciar de Deus. Existem pessoas que estão dentro da igreja, mas estão distantes de Deus. Percebeu a diferença? Então, eu comecei a me distanciar de Deus e eu comecei a praticar coisas que antes de conhecer a palavra eu não praticava. E eu comecei a sentir desejos que antes eu não sentia, como por exemplo a vontade de provar o álcool, de beber bebidas alcoólicas. Eu comecei a ter essa curiosidade, esse desejo de provar esse tipo de coisa, sabe? E tem um texto muito importante que eu queria já deixar aqui com você, que está no livro de Mateus, no capítulo 12, verso 43 ao 45. É muito interessante, presta bem atenção o que a palavra diz, olha só. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí, e voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E os últimos atos desse homem são piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Esse texto aqui é muito interessante, porque se a casa está sendo limpa e adornada, E quando o espírito imundo volta, ele encontra a casa toda arrumadinha e limpinha, por que ele quer entrar? Você já pensou nisso? Quando o espírito imundo sai do homem, é quando a casa está sendo limpa, adornada, enfeitada, para que o noivo venha e habite, para que o Espírito Santo venha fazer morada em nós. A partir do momento que a casa está sendo limpa e adornada, o inimigo de Deus tem que sair do homem. Ele tem que desocupar essa casa, porque ele já percebeu que ela está sendo preparada para alguém muito especial, que é Cristo Jesus. A partir do momento em que você começa a conhecer a palavra, você começa a entender o querer de Deus, é aí que o seu coração começa a ser limpo, começa a ser adornado, e o inimigo de Deus que habitava, ele sai. Só que aí, a casa é limpa, ela é adornada, você está aprendendo tudo sobre a palavra de Deus, mas você não permite que o Senhor habite em você. Você conhece todos os mandamentos, você conhece o querer de Deus, mas você não quer obedecer. Você não quer que Cristo faça morada em você. Aí, o Espírito imundo que outrora habitava essa casa, ele volta e ele encontra a casa vazia. Ele vê que a pessoa, ela começou a conhecer a palavra, começou a entender o querer de Deus, mas não permitiu que ele fizesse morada na casa. Então, o inimigo, ele volta e traz consigo mais sete Espíritos piores do que ele. Por quê? Porque a casa está limpa e adornada. Eu já tenho conhecimento da palavra, então o inimigo de Deus não penetra mais em mim, ele não entra mais em mim com a mesma facilidade que ele entrava no passado. Compreendeu esse texto? O quanto ele é sério e o quanto ele é importante. Quando nós deixamos o caminho do Senhor para trilhar outros caminhos que não nos levará à salvação, o inimigo, ele volta e volta com muito mais força. E o testemunho de hoje vem lá de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e tem como protagonista a Senhora Maria de Lourdes, um achará da minha mãe. Muitas vezes eu estou contando aqui o testemunho e eu tenho que dar uma filada aqui para lembrar o nome do protagonista da história. Olha, mas hoje é impossível eu esquecer o nome de uma mulher que tem o mesmo nome da minha mãe, né? Por isso esse testemunho para mim também é tão especial. Olha só, a Maria de Lourdes, ela é uma corretora de imóveis, uma mulher forte, determinada. Ela nasceu no lar adventista e desde muito pequenininha, ela começou a aprender as crenças e doutrinas da igreja adventista. Mas na fase adulta, a Maria de Lourdes, procurando ali uma certa liberdade, decidiu se afastar dos caminhos do Senhor e trilhar por novos horizontes. O interessante é que a Maria de Lourdes teve uma revelação de Deus que fez ela pensar melhor naquela decisão. A revelação foi a respeito da igreja adventista do sétimo dia e nós já vamos saber qual foi. Ao ponto que eu conhecia esse testemunho, me veio à mente a minha história, a minha fase ali na qual eu estive distante de Deus. E para mim foi muito sofrido, sabe? Eu chorava muito, emagreci bastante. Minha mãe não entendia o que estava acontecendo e muitas vezes eu saía de casa para chorar com uma das minhas vizinhas, para que ela me consolasse, porque eu não queria ver a minha mãe triste, sabe? Eu não queria que ela me visse chorando daquele jeito. E uma das coisas que eu me lembro é que essa minha amiga perguntava Leila, por que você chora tanto? O que está acontecendo com você? E eu dizia que não sabia o porquê, mas lá no fundo eu sabia porquê eu tanto chorava e eu não tinha paz, eu não dormia direito. É porque eu estava distante de Deus, sabe? Então muitas dores foram adicionadas a mim que eu nem sabia de onde estavam vindo tantos bombardeios, sabe? Eu chorava porque me sentia feia, eu chorava porque eu queria vencer na vida, mas eu não sabia que vitória era essa que eu tanto buscava. Uma vez que eu nunca sonhei com fortunas, nunca desejei ser milionária, dona de carrão, de mansão, nunca tive esse tipo de ambição e Deus sabe muito bem que isso é verdade, porque Ele conhece o meu coração. Isso pode fazer parte da minha vida um dia mais na frente, Deus ser uma pessoa mais ambiciosa, querer coisas grandes, mas isso nunca fez parte da minha vida, sabe? E vendo aqui o testemunho da Maria de Lourdes, me fez retroceder lá no passado e ver quão grande é o sofrimento de quem toma essa decisão de se afastar dos caminhos do Senhor, de se afastar de Deus, porque longe de Deus não existe vida. Então a Maria de Lourdes, ela começou a ter uma vida assim de noitadas, uma vida assim, provando coisas que ela nunca tinha provado antes e se desvencilhou de todos os vínculos que ela tinha com Deus. Então ela não dizimava mais, não ofertava mais e embora sendo uma corretora muito conhecida na cidade que morava, na região ali que ela vivia, tendo tantos clientes e vendendo tantos imóveis, ela diz que o dinheiro, muito dinheiro que ela ganhava, praticamente não dava para nada. Ela diz que não tinha harmonia na sua casa, com seus filhos, no seu trabalho, era tudo muito sofrido, tudo muito complicado. De repente a vida daquela mulher começou a parecer um nevoeiro, uma cegueira espiritual, porque quando nós temos comunhão com Deus, ele nos dá sabedoria para vivermos nesse mundo mau. Ele nos dá um norte, uma direção por onde devemos andar. E quando nós nos distanciamos de Deus, essa cegueira espiritual começa a fazer parte da vida do ser humano. Ao se afastar de Deus e da igreja adventista do sétimo dia, a Maria de Lourdes percebeu que havia um grande vazio surgindo em seu coração e que quanto mais o tempo passava, mais esse vazio aumentava. Na tentativa, nas inúmeras tentativas frustradas de preencher esse vazio, usando coisas superficiais, ela sempre fracassava e nunca conseguia preencher. Até que nos momentos mais difíceis, mais dolorosos, de muito choro, de muito pranto e desespero, ela sempre colocava ali um vídeo do pastor Alejandro Bullion, alguma pregação daquele homem, para acalmar o seu coração. E ela conta que ao passo em que o pastor falava para multidões, era para ela que estava sendo direcionada aquelas palavras. Numa determinada pregação, que foi ali o auge da sua decisão, o pastor Alejandro, sendo usado por Deus, disse o seguinte, você, você que está aí me ouvindo, pare onde você está e volte ao caminho do Senhor, porque você já foi tão longe, tão longe, que já já a mão de Deus já não te alcançará mais. O pastor Alejandro estava mencionando aí o pecado contra o Espírito Santo, que é quando a pessoa se distancia tanto de Deus e renega tanto o pedido do Espírito Santo, que Deus não a alcançará mais, porque ela própria já cauterizou aquela decisão na sua mente e no seu coração. Então, quando a Maria de Lourdes ouviu esse apelo, ela decidiu voltar à igreja do Senhor, ela decidiu voltar e congregar com os irmãos da igreja, dar as suas mãos de volta para Deus, colocar os seus dias, colocar ali a sua vida diante do Senhor. Ela voltou a congregar com os irmãos, ela decidiu não apenas fazer um voto ali de profissão de fé, mas ela decidiu entrar nas águas batismais de novo para fazer um novo voto a Deus, uma nova aliança com Deus. Então, ela diz que quando entrou, quando ela foi mergulhada nas águas, que voltou, ela conta que voltou uma nova mulher, uma nova criatura, aquele peso que estava sobre as suas costas, ficaram lá, na água do batismo. E ela voltou uma mulher muito mais leve, mais plena, com mais entendimento da palavra. Ela voltou a fazer estudos bíblicos, a dar estudos bíblicos, coisa que ela só tinha feito lá no passado. Ela voltou a trabalhar na obra de Deus. E se antes o seu dinheiro não tinha valor, passou a ter valor. Se antes a sua vida não tinha valor para esse mundo, passou a ter valor para Deus. Ela começou a preencher, de fato, aquele vazio enorme em seu coração, porque Deus começou a adentrar na casa que outrora havia sido limpa e adornada para servir como moradia do noivo. Louvado seja Deus, porque esse testemunho chegou até você no dia de hoje e não chegou até você por acaso. Deus quer alcançar vidas através da sua vida. Por isso, compartilhe esse testemunho nas suas redes sociais e listas de contatos, para que alguém que estiver pensando em deixar os caminhos do Senhor, tome a decisão de permanecer em Cristo para evitar maiores sofrimentos aí fora. Esse mundo é do maligno e ele não tem nada de bom para nos oferecer, porque ele só veio para matar, roubar e destruir. Então, que nós fiquemos agarrados a Cristo para que ele nos proteja com as suas asas, como uma galinha que a junta os seus pintinhos. Eu fico muito feliz que esse testemunho tenha chegado, de fato, até você. Que ele possa transformar a sua vida e a vida de todos aqueles que vierem a ter acesso a esse conteúdo. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, o teu ministério e as tuas decisões. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus eu peço. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Uma feliz semana a todos. Amém. Amém.